Boa tarde, pessoal. Eu sou Miriam, estou aqui com minha colega Janaína. Nós somos biólogas da gerência de MAFRA e nós viemos apresentar para vocês um trabalho que a gente desenvolveu para o treinamento dos agentes de combate a endemias. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode ver nessa maquete e identificar são os tipos de estabelecimento. Para que isso é importante? Para preenchimento correto dos boletins, para atividades como fazer o RG, que é feito anualmente, para atividades de IDF, para todo tipo de boletim. Enfim, vamos lá. Aqui, então, nesse primeiro quarteirão, a gente tem uma igreja. A igreja é classificada como Outros. Uma praça, aqui com chafariz, identificamos uma praça. Ela é classificada como Outros também. Aqui a gente já tem uma borracharia. A borracharia é classificada como um comércio. Como saber se é um comércio ou se é um Outros? Você tem que pensar se a pessoa tem uma lucratividade com esse espaço, né? Então, uma borracharia, ela oferece um serviço, ela tem um lucro, então ela é um comércio. Uma empresa. Aqui nós temos uma empresa, uma fábrica de cerveja. Ela é um comércio também. Após a gente atravessa a rua, temos um cemitério. Um cemitério é Outros. Depois nós temos uma oficina, né? Aqui com vários carros. Ela é um comércio. Logo do lado da oficina, nós temos um prédio. Esse prédio é uma residência. É um local classificado como residência. Lembrando que a gente vai colocar na RG todos os imóveis e vai fazer a marcação dos que são até o terceiro andar. Tá bom? Então, atravessando a rua, nós temos a situação dos recicláveis. É uma situação meio complicada. Então, a gente vê que se a pessoa mora nesse local, a gente pode colocar como residência. Agora, se é um galpão isolado, a gente coloca como um comércio, ok? Aqui nós temos um terreno baldio, né? Em frente à fábrica ali e muito lixo jogado nele. Esse é um exemplo de um terreno baldio comumente encontrado aqui nas cidades. E a questão dos quarteirões, né? Você pode ver que aqui a gente tem um quarteirão. Esse quarteirão é quando é circundado pelas ruas. Um quarteirão, outro quarteirão, outro quarteirão e assim vai, ok? Acho que é isso que a gente pode ver do RG com essa maquete. Então, agora a gente vai ver as irregularidades dos imóveis, né? Então, a gente vai começar aqui pela igreja. O pátio da igreja, ele está adequado, né? Não tem nenhum depósito que esteja acumulando água. Lembrando que essa vistoria, ela precisa ocorrer na parte interna dos imóveis também, né? A gente entende que é um... é uma visita um pouco complicada. Algumas pessoas, elas não... não autorizam, né? A entrada dos agentes. Mas a gente sempre tem que perguntar, né? Se pode estar fazendo essa vistoria internamente também, né? O importante também é verificar a parte dos fundos, né? Das residências e dos imóveis. Então, a igreja está tudo ok, né? Aqui na frente da igreja, a gente tem uma pracinha, né? E essa pracinha tem um chafariz. Esse chafariz, ele está desativado. Então, ele está acumulando água, né? Nesses casos, então, o ideal é que a prefeitura coloque esse chafariz para funcionar, né? Para que haja circulação da água. Ou também, né? Uma forma mais prática seria colocar terra nesse chafariz e fazer um jardim, né? Que aí o problema já seria resolvido por completo, né? Aqui do outro lado da pracinha, a gente tem uma borracharia. A borracharia, ela tem uma banheira, né? Para estar verificando os furos do pneu, né? Isso praticamente todas as borracharias têm. Nesse caso aqui, a orientação é que ela seja telada, né? Que o proprietário só tire a tela quando for utilizar a banheira e também que a água sempre seja trocada e escovada as bordas, né? Escovada as laterais da banheira, pelo menos uma vez na semana. Então, assim, pela cor, vocês já vão perceber se ela está sendo higienizada ou não, tá? Outra orientação também é para que eles deixem de usar a banheira e utilizem aquela técnica do detergente, mas ela não é muito utilizada. Então, se ele optar por usar a banheira, ele vai ter que telar esse recipiente, tá? Outra situação que acontece muito são esses pneus que acabam ficando para o lado de fora, né? Eles acabam fazendo serviço ali, às vezes, a céu aberto e acabam deixando os pneus. Esse proprietário, ele tem um local coberto, né? Então, a orientação é que esses pneus aqui fiquem todos secos, né? Lembrando que eles precisam estar secos para ser guardados e todos guardados em local coberto, tá? Outra situação que a gente encontra aqui, que às vezes acaba passando despercebido, são os potes de alimento dos animais, né? O pote de água e o pote de comida. Então, é preciso observar também, né? Mesmo a situação da banheira, se essa água está sendo trocada, se o pote está sendo escovado. Eu falo pote de comida também, porque às vezes fica lá fora, daí chove, daí acumula água, daí eles dão outro pote de comida, daí ele fica perdido lá no pátio. Então, precisa sempre estar verificando essa situação aqui dos animais também, tá? Aqui na via pública, a gente encontra um carro abandonado, tá? Esse carro precisa ser verificado. Se ele tiver fechado com os vidros, tiver inteiro, não tiver batido, ele não vai estar acumulando água. Então, aí a gente não tem muito o que fazer nesse caso, né? Mas nesse caso aqui, ó, o carro tá sem vidro, então tá acumulando água lá dentro, aí precisa, cada prefeitura tem o seu trâmite, né? Tentar localizar o proprietário do veículo para que ele seja retirado dessa via. Outro problema que a gente encontra aqui, ó, é um carro que tá coberto por uma lona, né? A lona, infelizmente a lei não proíbe o uso da lona, né? A gente acaba ficando amarrado nisso, mas a gente precisa verificar como que essa lona tá esticada, como que ela tá cobrindo esse material, né? Se ela tiver esticada de uma forma que não acumule água, não tem problema. Pessoal, olha só, aqui a gente tem um cemitério, né? Então, o cemitério, o que a gente vai encontrar? Vasos com plantas, né? Vasos com flores, algumas, alguns vasos já nem florteem, mas eles continuam lá, então vocês já sabem, tem que vistoriar todos eles, né? Eliminando o máximo possível, podem virar os vasos que não estiverem furados, que estiverem acumulando água, pode ser jogado fora, né? Passando aqui para o outro lado da rua, a gente tem o que? A oficina. A oficina bem do tipo que a gente encontra, cheio de depósito, que a gente não sabe nem por onde começa, né? Então, isso daqui é uma situação totalmente irregular, uma situação que vocês nem conseguem fazer a inspeção, porque é tanto material que nem dá para checar todos. E aqui dentro da oficina, ele tem um galpão que estão de forma correta, né? Metade dos carros dele estão guardados num local coberto, numa forma bem correta. Só essa questão aqui de fora que ele teria que estar verificando, né? Isso aqui não pode. Aqui do outro lado, nesse quarteirão, a gente tem uma empresa, né? Uma empresa muito bonita, com pátio bem arrumado, mas ela tem a questão da caixa d'água, que infelizmente está aberta, né? Essa caixa d'água aqui, ela deveria estar tampada. Então, pessoal, essa é uma questão que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o pátio está lindo, maravilhoso, mas tem os locais de difícil acesso, que a gente não consegue fazer a vistoria. Aqui na frente, a gente tem o quê? Um terreno baldio, com vários tipos de depósitos, né? Vários lixos jogados, brinquedos, lonas, vaso sanitário. Então, esse tipo de situação, vocês têm que ver com o município de vocês, para identificar quem é o proprietário desse imóvel, desse terreno, no caso, né? E fazer um contato com ele, para que ele venha realizar a limpeza, tá? Aqui desse outro lado, tem a questão dos recicladores, né? Dos catadores. Então, eles também, geralmente, parte deles é assim, cheio de material acumulado, né? De uma forma que a gente não consegue, também, quase que vistoriar todos, né? Devido à quantia de materiais. Esses materiais têm que ser todos vistoriados, coletado larvas de todos os depósitos que forem encontrados, né? E eliminando o máximo possível durante a visita. Aqui do outro lado da rua, então, tem um prédio, né? Com os andares, que são residências. Lembrando que aqui, a vistoria vai ser até o terceiro andar, né? E esse prédio, a princípio, ele está regular. Ele não apresenta nenhum problema, né? Que possa acumular água. A gente não sabe a parte interna dele, como que está no momento, né? Mas o pátio, está tudo ok. Então, para finalizar, nós esperamos que isso tenha ilustrado para vocês, elucidado algumas dúvidas, né? Nós sabemos que é só uma pincelada nesse trabalho imenso que a gente tem que fazer. E, qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato com o seu supervisor responsável, que ele vai ajudar vocês a procurar uma solução, a ver como encaminhar o caso, né? Se é caso de sanitária, se é caso de conversar. E, assim, nós seguimos. Ok? Obrigada a todos. Até mais.